Olá minhas amigas e amigos taurinos e taurinas, estou aqui para fazer a previsão para vocês para o mês de junho de 2018 vocês que foram o 12º signo, o último signo a ir ao ar esse mês taurinos então vamos assistir mais vezes ao vídeo, colocar nas playlists, divulgar para os amigos para que no próximo mês vocês sejam um dos primeiros e não esperem tanta previsão de vocês, ok taurinos? então vamos lá, como será o amor para os taurinos no mês de junho de 2018? vamos ver, vem aí vocês colhendo o que vocês plantaram no amor vem alegrias, vem companheirismo, vem parcerias de amor aí para vocês e vocês em movimento então para quem está buscando um relacionamento, para quem está solteiro ou solteira vocês podem colher esse relacionamento que vocês tanto buscaram, que vocês tanto andaram semelhano que vocês tanto plantaram, esse relacionamento pode chegar na vida de vocês um relacionamento bom, um relacionamento com companheirismo, com amizade, com alegrias com abundância, com sentimentos bons, tá? porque vocês estão indo atrás, vocês estão buscando, vocês estão semeando vocês semearam, vocês buscaram e isso chega na vida de vocês para quem já está em um relacionamento também é um mês muito bom um mês dos dois ficarem juntos, um mês de companheirismo, de amor, de amizade, de alegrias de vocês colherem algo juntos, vocês batalharam por algo juntos pode ser um casamento, pode ser a compra da casa, pode ser filhos pode ser a realização de um sonho, então é um mês muito bom vocês vão colher o que vocês plantaram no amor e um mês maravilhoso para vocês que estão solteiros encontrar a pessoa aí para ficar com vocês ok, taurinos? vamos para trabalho e dinheiro como será o trabalho e dinheiro para os taurinos no mês de junho de 2018? os vertalinos vem novos caminhos aí de trabalho para vocês vem alguns obstáculos, algumas pedras no caminho mas vem algo novo para vocês então vocês vão ter uma abertura de caminhos no trabalho para quem está buscando um trabalho para quem está sem um trabalho no momento é um período de abertura de caminhos novos caminhos se abrem para vocês talvez uma profissão nova, talvez fazer uma função nova fazer algo novo e isso vocês enxergam como obstáculo você fala assim nossa, mas eu nunca fiz isso eu nunca trabalhei com isso nunca me dediquei a isso nunca estudei isso mas vocês vão ter esses novos caminhos abertos é uma chance para vocês então vem, pode ser uma nova profissão uma nova colocação no mercado então não veja isso como obstáculo se você nunca fez se você ainda vai aprender peça ajuda, se informe tente estudar um pouquinho mais tente buscar um conhecimento nessa área mas tudo dará certo o novo chega para vocês então é uma abertura de caminho um novo caminho para vocês seguirem um caminho que vocês vão ter que ir é um caminho bom é um caminho de luz é um caminho abençoado mas vocês vão ter que passar por uma situação também que vocês vão considerar um obstáculo então tomem cuidado cuidado também com dinheiro cuidado com gastar dinheiro demais ok? taurinos agora escutinha para vocês e vamos ao conselho das cartas qual o conselho das cartas para os taurinos no mês de junho de 2018? vamos ver taurinos vem a vitória para vocês o fim do sofrimento o sofrimento chega ao fim o sofrimento pode ser com algo do passado provavelmente seja com algo do passado então o sofrimento com alguma coisa que ficou no passado de vocês seja um amor seja um trabalho seja dinheiro seja uma situação seja um parente seja um amigo algo que ficou no passado de vocês que vocês ainda enxergam com sofrimento é um período de transformar esse sentimento esse sentimento vai ter uma transformação para vocês vocês vão se livrar desse sentimento que é um sentimento ruim vocês vão transmutar esse sentimento vocês vão ter vitória o sofrimento de lembrar disso de recriar isso esse sofrimento vai chegar ao fim para vocês, tá? se for uma pessoa do passado essa pessoa pode retornar para a vida de vocês se for uma situação algo bom que vocês estavam sofrendo porque perderam isso pode retornar para a vida de vocês se foi algo ruim que você apenas não conseguia esquecer é o momento e isso vai acontecer na vida de vocês vocês vão conseguir deixar isso para trás ok taurinos? então era isso que eu tinha para vocês eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixe seu like se você não é inscrito aqui no canal se inscreva clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz e um beijo de luz e um beijo O que é isso?